A gente muda de assunto, quem não quer ser um milionário, hein? E a Mega Sena da Virada vai pagar no dia 31 de dezembro 500 milhões de reais. Quem sonha em ganhar na loteria já tem planos e sabe o que vai fazer com a bolada. 500 milhões na conta para começar 2023. Que tal? Esse é o valor da Mega da Virada, 32% maior que no sorteio do ano passado. Pô, dá muita gente que tá precisando. Vai gastar com o seu também, né? Sim, lógico. Viajar com a família, comprar uma fazenda. Dia 2 já tô já na caixa para buscar esse dinheiro. As apostas podem ser feitas até às 5 da tarde desse sábado, último dia do ano. Às 8 da noite tem o sorteio. Dia 31 o senhor vai estar como? Comemorando e ligado? Com certeza, eu tô ali na televisão para ver e conferindo logo. É a pressa para ficar rico, né? Com certeza. Quem é que não quer ficar, meu irmão? Uma bolada dessa. É, mas tem gente que ganha e não busca o dinheiro. Acredite. Acontece tanto que nas loterias da caixa esse ano, quase 350 milhões de reais não foram resgatados pelos ganhadores. É até pecado apostar e esquecer de conferir, né? Sem contar que é importante guardar o canhoto, aquele comprovante do jogo. Essa é que vai dar. Eu vou procurar vocês lá, viu? Me conta a notícia depois. Certo, vou lá. O prazo é de até 90 dias para solicitar o prêmio na Caixa Econômica. Caso contrário, o montante deixado para trás vai para o FIES, programa de financiamento para estudantes em faculdades particulares. Não imagino, esquecendo nenhum real, imagino uma bolada de milhões. Não tem como. É Elielto que organiza o Bolão dos Colegas de Trabalho em uma clínica médica de Salvador. Valeu, boa sorte. Obrigada. Para quem vai jogar desse jeito, importante fazer apostas oficiais, que aí os participantes recebem um comprovante para cada um ter como resgatar a própria fatia do prêmio. Essa noite teve até sonho, né? Então eu vou seguir a minha intuição, vai que dá certo. Você vai me passar um número desse aí, não? Não vou. Aí já é demais, né? Todo mundo falou, vamos jogar, vamos jogar. Eu fiz óbvio que eu vou jogar, não vou ficar aqui sozinha. Imagina todo mundo milionário e você... Pois é, não vou ficar para apagar a luz, né? Tchau.